Meu nome é Alice. Filme inédito. O vírus escapou. Todos morreram. O problema é que não continuaram mortos. Nesse mundo devastado, ela vive uma alucinante aventura em busca de sobreviventes. Resident Evil 4, recomeço. Tela de sucessos. É isso aí, se segura. Nesta sexta, 11h15 da noite, no SBT. Resident Evil 4, recomeço.